Hello, pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos falar sobre os tipos de alimentos. Para ter boa saúde, é necessário que nossa alimentação seja balanceada, ou seja, o nosso prato deve ser bem colorido e devemos comer de tudo um pouco. Dessa forma, o nosso corpo receberá os nutrientes que precisa para se manter bem na medida certa. Bora lá comigo então ver os tipos de nutrientes! Iremos começar com os alimentos construtores. São eles ricos em proteínas. E as proteínas, elas são indispensáveis para ajudar o nosso corpo a crescer a renovar a nossa musculatura e torná-la mais resistente. Podemos encontrar as proteínas em alimentos como cogumelos comestíveis, carnes, ovo, no leite e seus derivados. Encontramos também em alimentos de origem vegetal, como os grãos. Agora, vamos falar sobre os alimentos reguladores. São eles que ajudam no funcionamento correto do nosso corpo e também na prevenção de doenças. Eles são ricos em sais minerais e também em vitaminas. Os sais minerais são encontrados na água e em diversos alimentos de origem vegetal. Então, fique ligadinho e ligadinha. Se você é do tipo que tem dificuldade para comer verdinhos, frutas, legumes, vegetais, olha, a sua saúde pode estar correndo sério risco. Agora, vamos para os alimentos energéticos. Como o próprio nome diz, alimentos energéticos são aqueles que auxiliam o nosso organismo a adquirir energia para realizar várias atividades vitais, ou seja, atividades da nossa vida e do nosso dia a dia. Tais alimentos são riquíssimos em carboidratos e também em gorduras, que podemos chamar de lipídios. Podemos encontrar os carboidratos e esse tipo de gordura nos pães, no macarrão, nos doces, no sanduíche, na batata frita. No entanto, pessoal, se os carboidratos forem consumidos em maior quantidade do que o nosso corpo necessita, ou se nós não gastarmos toda essa energia adquirida através desses alimentos, pode ocorrer a obesidade, porque o carboidrato se transforma em açúcar no nosso sangue. Isso também pode gerar diversos tipos de doenças. Para termos uma vida saudável, é necessário praticar atividades físicas, brincar, correr muito, saia um pouquinho da frente do seu computador ou do seu videogame, gaste energia, brinque com seus amigos ao ar livre, beba bastante água. Não somos plantinhas e não fazemos fotossíntese, entretanto precisamos de água para sobreviver, hein galera? Bora lá todo mundo, então, cuidar direitinho da saúde. Comer os alimentos que precisamos em quantidades adequadas. Não é certo tirar nenhum tipo de alimento, também não é certo exagerar com nenhum deles. Combinado, pessoal? Espero que tenham aproveitado e nos encontraremos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto